E no quadro Sala VIP temos exposição fotográfica do Clube Atibaense de Fotografia, que está acontecendo no Centro de Convenções Vitor Becherê. Tive a oportunidade de conversar com Flávio Pilege e você vai conferir na matéria de agora essa bela exposição. Quem está ligado tem que vir para esse diá. Vamos ver? Hoje recebo no Centro de Cultura Flávio Pilege, do Clube Atibaense de Fotografia, que retrata a nossa cidade sempre, né Flávio? Em exposição aqui no Centro de Convenções até o final do mês de julho, em comemoração agora ao Festival de Inverno, em comemoração à nossa cidade, né Flávio? Claro, claro. Todo ano a gente, no mês do aniversário de Atibaia, a gente sempre faz uma exposição voltada para os eventos de Atibaia, os pontos turísticos e festas da cidade, né? Isso é importante. Fala um pouco do clube. Quantas pessoas hoje estão envolvidas no clube? No clube hoje tem umas 200 pessoas, mas ativamente são 60 a 80 pessoas. E a intenção é retratar diversos pontos turísticos da cidade e temáticas diferentes sempre, né Flávio? Sim, sim, com vários temas e nós também recebemos pessoas que estão iniciando, jovens que estão gostando da fotografia, então isso é muito bom, porque tem que renovar, né? Um dia a gente não está mais aqui e os jovens têm que estar lá no nosso lugar. Tem chão ainda, Flávio, tem chão ainda. Fala um pouco, precisa ser fotógrafo para participar do clube? Não, não precisa. Precisa gostar de fotografia. Esse é o momento mais importante. E nessa exposição nós encontramos então Atibaia em todas as cores aqui, em todos os pontos turísticos? Sim, quase todos. São 35 fotos de 15 fotógrafos. Então é um trabalho assim bem selecionado, bem procurado fazer o melhor possível. Quantos anos já tem um clube, Flávio? 25 anos. 25 anos. Começamos em 1991. Foi ideia sua? Como que foi? Surgiu de um grupo, né? Nós tivemos um curso da Kodak aqui em Atibaia. E quando a gente foi fazer esse curso no clube recreativo, eu me assustei com tanta gente querendo fazer o curso. Falaram, não, precisa fazer um evento. Precisa fazer um movimento aqui. Porque o nosso slogan é tirar as fotos das gavetas e mostrar à população o que tem de bons fotógrafos aqui em Atibaia. Flávio, todo ano vocês prestigiam a festa de flores e morangos. Eu acho as cores, tem exposição, tem sempre a sua homenagem que é feita. Valorizar a cidade é tudo. A gente reconhecer a terra onde nós moramos é tudo, né? Sim, claro. Nossa, nós temos que divulgar a festa das flores porque é o evento principal da cidade, né? Então que vem gente do Brasil todo ver essa festa, então temos que prestigiar. O acervo hoje do clube, de quantas fotos será que deve ser, Flávio? Pergunta difícil, né? Difícil. Difícil. Eu calculo, assim, por volta de umas 10 mil fotos. 10 mil fotos. Sobre Atibaia, praticamente, né? Porque nós temos outros temas que não são Atibaia, né? O que é interessante, eles fazem grupos que vão para diversos lugares do país fazer fotos. E diversos lugares do país não é exagero, é diversos lugares mesmo. Folclóricas, né? Capitais que têm eventos interessantes, né? Folclore, festas, tudo que a gente pode fotografar. Às vezes a impressão que eu tenho é que a foto, ela veio, deu um revival nela de um tempo para cá. Quantas pessoas se interessaram em fotografia? Ou eu estou enganado, ou houve uma febre, ou houve essa coisa? Você está muito certo, principalmente com a facilidade que nós temos hoje de fotografar com celular de alta qualidade, né? Então, nós somos adeptos às câmeras ainda, mas a maioria das pessoas hoje é tudo no celular. Tem fotógrafo que fala assim, eu não abro mão da analógica, eu não abro mão da analógica, a digital não é tudo. É isso mesmo ou não? Ou o digital já se compara com a analógica? Você que é a experiência. Não, eu acho que a digital já passou a analógica. Na minha opinião. Eu acho que já passou a analógica. Nós temos uma qualidade que muito dificilmente vai ser esquecida, né? Que são os cromos, os slides. Esses têm uma qualidade fantástica na analógica. Mas no sistema de impressão, a digital já passou na frente. Olha, gente, palavra de quem tente. Flávio, muito obrigado por fazer um convite para quem está em casa. Então, passar no centro de convenções aqui da Tibaia e conferir a exposição do clube. Ver a Tibaia é o que nós retratamos nesses últimos meses, das festas, do turismo, dos eventos em Tibaia. Nossa cidade é linda, né? Muito linda. Eu também acho. E agradeço a oportunidade com você. Obrigado, pastor da Sena e Cultura, Flávio. Obrigado. Valeu. Procurando um lugar novo para conhecer? Que tal a Tibaia? Aqui você encontra de tudo. E não precisa se preocupar com o que você vai trazer na mala. O que importa mesmo é a bagagem que você vai levar de volta para casa. Atibaia. Bela por natureza. Bela por natureza. E não precisa se preocupar com o que você vai levar de volta para casa. Em Atibaia, o trabalho não para. A Prefeitura investe pesada em asfalto. A cidade está mais bonita e bem cuidada. E obras importantes estão saindo do papel e se tornando realidade. Em Atibaia é assim. Quanto mais desafios, mais a gente trabalha. Prefeitura da Estância de Atibaia.